Salve, salve galera! WP dicas na área, quem está falando é o William Pelegrino e vou trazer pra vocês mais uma dica de dominó importantíssima, meu parceiro saindo de cena lembrando que eu vou tentar trazer pra vocês aí o máximo possível de vídeos nessa sequência do meu parceiro saindo com cena com pedras diferentes da minha mão, pra relembrar lá o primeiro vídeo que é sobre o meu parceiro saindo com cena sempre contando da menor pra maior, a gente aqui tem um Niso, um Ais, um Duque, 5 Terno, 2 Quadros, 1 Aquino, 1 Cena falando aqui diretamente, sempre a gente lembrando aquela chance de bater o jogo de 100% dividido por 4 a chance de você bater o jogo aqui é de 75% lembrando que você com 5 pedras iguais e 2 buchas na mão, a chance do seu parceiro ter 2 ou até 3 são muitas até porque, vamos fazer a simulação, meu parceiro saiu de cena aquela técnica que eu falei pra vocês galera, meu parceiro saiu de cena, eu tenho uma só eu tenho que pensar se vou quebrar ou não, principalmente se cair uma pedra lá vamos supor que caia 100 em Ais, se você tem a bucha de Ais pra rolar é outra questão de se pensar, porque você só tem um Ais porém, você rolando um Ais, tem um Ais Terno fora, que é a pedra que tá na sua mão se o Ais Terno cair na mesa, a chance de você bater vai aumentar bem mais e o outro Terno que tá fora é Terno de Quina então vamos lá, fazendo a simulação aqui, rápida pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande cena de quadra, você tem duas quadras e você tem uma cena a jogada certa aqui galera, que eu vou fazer pra vocês, é essa aqui ó vou quebrar aqui a cena aí você vai se perguntar, mas por que você tem duas quadras, porque você não optou por quebrar a quadra se você tem uma cena só, claro, eu não sei o jogo que tem aqui que é, caso dê o próximo parceiro, não sei o jogo que ele tem aqui ele pode ter um jogo aí, de outras pedras que eu não tenha ou ele pode estar cheio de Ais, e eu só tenho a bucha de Ais então, o que que eu vou fazer? se eu não sei se meu parceiro tá com a outra bucha na mão eu vou dar a vida pra cair a bucha de quadra, caso esteja lá e também vou liberando os últimos dois ternos que tem pra cair olha só, o que que eu falei? terno de quina, ou outra pedra qualquer, fazendo a simulação aí, é a vez do meu parceiro, olha só, o que que eu falei? lembrando que é uma simulação, tá galera? mas essa simulação aqui, acontece no jogo real ou seja, meu parceiro saiu com a pedra de cena e eu tô com um jogo bom, a chance dele ter uma bucha, duas ou até três são grandes agora é a vez do meu oponente ele vai jogar aqui, quadra de Ais então galera, esse outro método aqui que eu vou usar é um método também meio suicida você tem quina pra jogar, quina em quadra porém, na quadra não vai cair o seu terno então, mesmo se cair o seu terno, você vai dar um passo no seu parceiro então, não jogue aqui na quina até porque, como eu falei olha só, vou rolar aqui a bucha de Ais minha jogada é essa aqui buchinha de Ais até porque, eu não saí o jogo a chance do meu oponente à direita virar duas quinas são grandes mas, quem me dirá que a bucha de quina tá com o meu parceiro aí eu posso dar a oportunidade do meu parceiro rolar e também a possibilidade daqui virar duas quinas e rolar a bucha lá vai ajudar o meu parceiro porém, se ele virar dois Ais ou jogar uma pedra que vai vir o meu terno também vai me favorecer que vai liberar o último terno e eu vou estar particularmente quase batido vamos ver qual é a pedra aqui que meu oponente vai jogar olham só Ais de quina viram só ele fez isso aqui duas quinas que foi o jogo que ele tá puxando galera tem que prestar bastante atenção se ele meter o quina aqui e quina lá provavelmente ele deve estar cheio de quina a simulação ele poderia fazer dois Ais também galera que caso a bucha de Ais tá fora ele poderia fazer dois Ais mas provavelmente como ele puxou uma quina aqui deve estar cheio da quina e quer liberar as duas últimas ou uma última só porque eu tenho uma quase que meu parceiro passa mas ele tá aqui com a bucha como eu falei pra vocês o oponente saindo de de Senna é obrigatório e você tendo cinco pedras de uma ponta só mas com duas buchas a chance do seu parceiro ter três ou menos são grandes então galera a dica é essa daí você vai tentar puxar pra cair a sua pedra no caso você rolou o Ais mesmo sendo a última mesmo sendo a única pedra e a única bucha de Ais pra puxar o Ais e terra não veio dessa vez porém se ele passar aqui ou você jogar aqui ele passou bateu na mesa passou então o que vai cair pra cima dele ele não contava com essa pedra aqui que é a quadra provavelmente ele deve ter a última quadra ou a quina mesmo pra jogar então fica essa dica aí você tem cinco pedras iguais vem aqui cinco pedras iguais você não conseguiu entrar com elas você mandou aqui pra liberar a penúltima porém na volta lembrando que mesmo você com jogo bom você tem que lembrar que quem saiu foi seu parceiro claro que você tem que fazer o seu jogo mas antes de você tentar fazer o seu jogo vamos supor que ele vai quebrar aqui e aqui mas na volta pode cair um Ais e terra você pode dar um passe geral passar todo mundo mas caso isso não aconteça você tem que evitar de cair a pedra que ele está puxando como ele puxou duas esquinas provavelmente ele deve ter duas ou três então galera fiquem espertos com as jogadas do oponente mesmo você tendo pedra boa essa dica aqui que eu expliquei pra vocês é a seguinte você tem cinco pedras de um naipe só o seu parceiro nessa rodada como eu expliquei tem três ou duas buchas no caso ele soltou a de cena depois de quadro depois de quina tinha três e você tinha duas buchas então no máximo ele deve ter até quatro e o meu oponente à direita puxou quina provavelmente as outras esquinas são dele como eu falei eu mesmo eu tenho um jogo bom de cinco naipe meu parceiro rolou três buchas um dos dois tem um jogo bom igual o meu beleza galera então essa foi a dica aí quem está gostando do vídeo deixe seu like se inscrevam e vou estar postando aí mais vídeos e mais vídeos beleza então até o próximo vídeo galera fui obrigado aí tchau tchau